Um tumulto interrompeu a FIFA FanFest em São Paulo logo depois do jogo. Segundo a polícia militar, a confusão começou quando um grupo tentou entrar, mesmo depois de a lotação máxima ter sido atingida. Objetos teriam sido arremessados contra os policiais e eles usaram gás para conter os manifestantes. Segundo os organizadores, os shows e transmissões foram retomados. Legenda Adriana Zanotto